Você ainda tem dificuldade em divulgar sua confeitaria dentro do Instagram? Sente que perde um tempo enorme, demora para criar conteúdo, não sabe muito bem os objetivos de cada conteúdo, o que isso vai te trazer, como vai ser os resultados de cada post que você cria dentro do Instagram? Ou você perde um tempo enorme, se dedica, prepara suas fotos, templates, vídeos, faz reels, aparece nos stories e não consegue vender, não consegue engajamento, não consegue aumentar o seu número de seguidores? Olha, eu tenho certeza absoluta que o que falta para você é estratégia, é intencionalidade em cada conteúdo que você cria dentro do Instagram. E presta atenção, uma coisa muito importante para te falar, essa pode ser a sua última oportunidade de mudar esse cenário. O meu curso Criação de Conteúdo Estratégico para Confeitaria está sendo descontinuado, esse curso vai sair do ar e junto com ele uma série de outros materiais e ferramentas que eu também utilizo para criação de conteúdo estratégico para o Instagram da sua confeitaria. Eu tenho um ebook sobre Instagram orgânico, onde você vai entender como que o seu Instagram pode crescer sem precisar pagar por anúncios patrocinados, impulsionar as suas publicações. Você vai fazer tudo de forma gratuita, que é o que a gente chama de forma orgânica, criação de conteúdo orgânico para o Instagram. Junto com esse ebook tem um outro bônus, que é um outro ebook com títulos persuasivos. Eu tenho certeza também que pode faltar muito engajamento nos seus posts, por falta de persuasão. A gente precisa guiar o cliente, falar para ele o que a gente quer que ele faça, qual a ação a gente quer que ele tome naquele post, que ele interaja, que ele te chame no direct para comprar. Falta um pouco de persuasão da sua parte, títulos realmente atrativos. E quando eu falo de título dentro de um post, é usar as suas primeiras linhas da legenda para poder chamar atenção. Você já deve ter percebido que quando a gente cria uma legenda lá no Instagram, ela não aparece completa. Aparece os primeiros trechos e depois tem um botãozinho ali de ver mais. E o nosso intuito principal é fazer o cliente, clicar no ver mais e ler a nossa legenda completa. Através desse ebook de títulos persuasivos, você vai entender o que escrever nessas primeiras linhas para conseguir essa ação do cliente. Ele clicar no ver mais, ler o restante da sua legenda, que vai ser montada toda de forma estratégica para guiar o cliente para qualquer ação que você quer que ele tome. Seja engajar nas suas publicações, compartilhar com alguém, marcar um amigo, recomendar para outra pessoa, ou simplesmente te chamar no direct e fazer uma compra. É muito importante você entender também sobre a diversificação do seu conteúdo. E isso é algo que a gente vê dentro do curso Criação de Conteúdo Estratégico, que está incluso aqui nesse combo que eu estou te oferecendo, como última oportunidade. Todo esse material vai sair do ar, vai ser descontinuado depois da Black, porque eu estou mudando um pouco o formato do meu trabalho e vou me dedicar a atender alunas de uma forma mais individual. Então, para te dar a oportunidade de acessar esse material, esse curso, todos esses outros e-books, você também vai receber uma outra ferramenta, que é um template editável lá no Canva, para te ajudar na criação dos posts para o seu Instagram. Tem também um outro e-book, que é um checklist muito especial, que tem todos os passos que você precisa executar antes e depois do seu post ir no ar. Não é só publicar ele lá no Instagram. A gente tem que dar uma ajudinha ali no engajamento e nesse checklist você vai ter ali todos os passos para você. Você pode imprimir e ticar tudo o que você precisa fazer antes e depois de fazer uma publicação no Instagram. Esse é um combo completo para você que quer criar conteúdo, otimizar o seu tempo e ter resultado. Criar cada post com intencionalidade. A gente tira o foco da quantidade e foca na qualidade, em você entender por que você está fazendo aquilo. Você vai aprender a avaliar as métricas, entender o que funciona e depois replicar isso. Eu tive um case com uma aluna que fez o conteúdo estratégico. Ela participou de um desafio junto comigo. Ela conseguiu dobrar o número dela de seguidores e ainda conseguiu replicar os posts que deram certo e conseguir muitas visualizações e um alcance extraordinário. Foi incrível. O fato dela saber entender tudo o que ela estava executando dentro do Instagram fez ela poder replicar o conteúdo, somente o que funcionou. Então a gente replica o que deu bom, descarta o que não funcionou tanto assim e começa a partir daí só a escalar. Para completar esse combo e ficar ainda mais especial, eu vou te dar também dentro dele gratuitamente o meu curso completo de precificação para confeitaria, caso você ainda tenha dificuldades em precificar os seus produtos da forma correta e gerir o financeiro do seu negócio. Gente, esse é o combo Black Ultimato. É a última oportunidade de você adquirir esses materiais. Exceto o meu curso de precificação, todos os outros vão sair do ar. A soma de todo esse combo ficou 524 reais e você vai pagar somente 197 só até o dia 26 de novembro. Depois todo esse material será descontinuado e ninguém nunca mais terá acesso ao conteúdo desses cursos. Se você ainda quiser aproveitar a sua última chance, clica no link que está aqui, faz a sua inscrição. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar no Instagram, angelicarodrigues.umkt ou me mandar um e-mail. Eu vou deixar as informações aqui embaixo também. A gente se vê nas aulas lá dentro do nosso combo.